Em participação no programa Olho Vivo desta quarta-feira, o radialista correspondente Cláudio Nepó repercutiu uma denúncia envolvendo o abastecimento d'água da cidade de Serra Grande, município localizado no Vale do Piancó, no Sertão da Paraíba. Vocês que fazem o programa Olho Vivo, da TV Diário do Sertão. Boa tarde a todos. Nós recebemos ontem a visita aqui, nesse mesmo estúdio, do popular conhecido como Ailton Viriato. Ele fez uma denúncia séria de que o açude da cidade de Serra Grande estaria sendo contaminado e as pessoas estariam bebendo a água contaminada. E a contaminação, nessa denúncia, diz que se faz por meio de fezes de animais que ficam ali às margens do açude, como vaca, corpo e também cabra. Segundo ele, alguns agricultores criam esses animais e aí, quando chove, os dejetos entram dentro desse açude. Segundo ele, fez uma denúncia na Câmara Municipal de Serra Grande e essa denúncia chegou aos ouvidos da Cajépa, do próprio prefeito Jair, e até agora ele mesmo disse que não foi feito nada. Sexta-feira retornam os trabalhos da Câmara Municipal de Serra Grande. Hoje, pela manhã, estive em Serra Grande, conversei com a vereadora Maria e ela disse que vai tocar nesse assunto para ver como é que andam essas denúncias a respeito da água que está ou não contaminada. Ela já deu todo o tempo que a Cajépa faz um trabalho mensal, de estudo, e que esse trabalho não deu nenhum problema na água. Mas o próprio Ailton, que fez a denúncia, ele disse que é porque esse trabalho é feito com o exame da água por cima, ou seja, é superficial. Em Cajazeiras, nossa reportagem conversou com o gerente regional da Cajépa, que reagiu às denúncias. Na verdade, eu estou sabendo agora, através desse meio de comunicação, importante, por sinal, de grande abrangência, mas, de antemão, já antecipo a resposta que não procede. A água distribuída na cidade de Serra Grande, a água distribuída pela Cajépa, é de boa, é de excelente qualidade, por sinal. Além da nossa estrutura, da própria estação de tratamento que nós temos lá, que é bastante eficiente, por sinal, passou até por uma pequena recuperação nos últimos dias, a água também distribuída nos dá essa possibilidade de deixar dentro dos padrões de potabilidade, exatamente pela água que nós temos para captar lá no Manancial. A água bruta é uma água também de excelente qualidade, por isso que torna-se, inclusive, bem mais fácil, bem mais prático, o nosso tratamento e, assim, está provado até através das nossas análises, que nós fazemos semanalmente, quanto à água distribuída, nós fazemos, inclusive, Zé Neto, a Cajépa faz a coleta e a análise da água bruta, ou seja, a água existente, a água armazenada, reservada lá no Manancial, também é de excelente qualidade. Então, nada de impróprio, nada de contaminação, nada que ponha em risco, ou sequer que seja possível levantar esses comentários, quanto à questão da qualidade da água distribuída na cidade. Ainda, segundo a denúncia, animais estariam pastando nas proximidades do Manancial que abastece a cidade. Essa questão compete também à Cajépa, né? Não seria, assim, uma competência direta, mas ao tomar conhecimento, e isso é importante, isso é importante, por exemplo, a imprensa ou o papel do variador, porque também estou tomando conhecimento agora, como é, possivelmente, se tem esses animais pastando lá, geralmente é a montante da barragem, mas a Cajépa, de pronto, já pode fazer essa visita lá, eu, inclusive, irei, vamos juntar forças, o nosso subgerente de controle de qualidade, o nosso coordenador local, que é muito atuante nisso, a gente pode fazer uma visita, conversar com os proprietários, fixar algumas placas de orientação, quanto a pessoas que possam fazer pescar, ou utilizar a água para alguma cultura, tipo irrigação, a gente pode, inclusive, nessa visita, verificar se a montante também existe, plantações, porque é outra questão que a gente precisa estar observando com muita frequência, essas questões, se existem plantações, se existe uso de agrotóxicos, de herbicidas, de coisas desse tipo, que possam influenciar nas características ou na qualidade da água bruta lá armazenada.